Então, é... Você tá falando sério? Isso aqui é lugar de macho, rapaz! Você não pode convidar uma menina pra um lugar assim! Eu vou falar pra ela subir. Ela não vai falar de videogame, eu vou ficar aqui sentado querendo peidar. Sem saber se eu posso ou não posso peidar. Espero que tenha amiga gostosa. Abre a porta, eu não tô nem aí. Eu vou encher a casa. Isso é sorvete? É, chocolate com amendoim. Me dá isso aqui. Não, eu preciso dele. Minha namorada terminou comigo. Tá achando que é a Bridget Jones? Me dá o sorvete. Me dá. Me dá. Me dá. Ninguém aqui vai tomar sorvete. Gente, a gente vai pra balada. Se você tá solteiro, então isso também vai ficar. Aê! Querem bala de medo? Que bala estranha. É remédio pra ereção. Temos quatro horas pra encher a cara e detonar na... Não arrumaram nenhuma garota pro Mike? Eu ainda não. Nadinha. É mais difícil do que imagina. É a parte que vamos pra casa. Porque sabia, eu não tô no clima. Tá sentado no meu casaco. Aquela menina tá de olho em você. Eu não ia fazer isso. Eu ia fazer você esperar 40 dias. Eu também ia fazer você esperar, mas aí eu lembrei que... Eu sou homem, né? Não devia ver mais que duas vezes por semana. Mas você vê a Ellie duas vezes por dia. O que tá rolando entre você e a Chelsea? O que você tá fazendo aqui? Que isso? Olha, não é o que vocês estão pensando. Ah, não é? Ah, então o que significa a nossa relação? Peraí, vocês dois estão tendo uma relação? Eu tento fingir que nada mudou. Ah, chega a mágica. Minha praça de cueca. Tá legal, eu respeito. É estar presente quando alguém precisa de você. Todas as relações são assim. Eu adoro como ela ri, como a gente se encaixa na cama, porque as nossas virilhas se alinam perfeitamente. Isso é muito bom. Eu adoro isso. Eu também adoro. É isso aí. Então vai lá e fala pra ela. Vou fazer isso agora. Vai lá, cara. Vou fazer isso agora mesmo. Não. Cara. Qual dos idiotas aí usa bluseador? Eu uso. Por quê? Porque eu achei que era loção. O quê? Fechou aqui, ficou laranja. Meu Deus. Tá parecendo um cone de trânsito. Parece uma girafa triste.